Muitas crianças têm medo quando se fala em ir ao dentista, mas a verdade é que essa visita ao consultório é muito importante. Por isso eu estou aqui para conversar com o doutor Gustavo, para tirar algumas dúvidas dos pais e também das crianças sobre esse assunto tão importante que é cuidar da saúde bucal. Doutor, qual a idade correta para trazer a criança para o consultório? A atitude preventiva sempre deve ser o ideal, o objetivo da família. Existem profissionais especializados que podem atender a partir dos 3 anos de idade. A gente falando de ortodontia, dentes tortos, que é a minha especialidade, é a minha área de trabalho, eu costumo indicar a partir dos 9 anos, em torno de 9 a 10 anos, onde a criança já tem uma coordenação motora e uma capacidade de interpretar e colaborar com o tratamento. Na ortodontia especificamente, a gente vai fazer correção de dentes tortos, a gente necessita principalmente da colaboração do paciente, seja ele adulto ou criança. Sendo criança, ele tem que entender que ele precisa colaborar. Então, com 9, 10 anos, a gente consegue cativar a criança, faz com que ele compreenda que aquilo é benefício para ele e ele vai ter um sorriso mais bonito, mais fácil de higienizar, consequência desse tratamento mais cedo. A criança que nos procura mais cedo, ela encurta o tempo de tratamento, ela pode estar fazendo uma fase interceptativa antes, ela vai encurtar, ao invés de ficar 3, 2 anos, ela pode fazer um tratamento em 12 meses. E é interessante a gente lembrar que a criança também gosta de estar com um sorriso bonito, gosta de estar com aquele sorriso que agrade pela estética. E na idade precoce, a gente pode também interpretar vários motivos dessa mal-oclusão. Se é uma interposição de dedo, que é a sucção, chupa-dedo, se é bico, se é interposição lingual, na hora de falar, ela interpõe a língua entre os dentes. E a gente pode agir precocemente, multidisciplinar ou somente com odontologia, para corrigir esses mau-hábitos que causam a mal-oclusão também. Muito bem, obrigado pelas informações, doutor. Portanto, nada de ter medo de visitar o dentista, com certeza essa visita pode ajudar a transformar positivamente a sua vida, a sua saúde bucal.